Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem uma olhadinha também na playlist Teste de Velocidade de Ventiladores e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, esse ventiladorzinho da Ventisol, vamos ver como é que ele fica? Com a hélice do ventiladorzinho da Ventisol de mesa de 50 centímetros. As duas tem 44 centímetros, acho que tem 44 centímetros essa, mas acho que é isso aí mesmo, 44. E aí vamos ver como é que se comporta. Aparentemente os encaixes são iguais, é tudo igual. Eu não sei o peso delas, não é segredo para ninguém que eu não gosto desse desenho de hélice. Apesar dele ser mais econômico, geralmente, mas eu não gosto do barulho dele, né? O barulho de turbo hélice, de avião, né? Então, mesmo as maiores, mais grossas, acabam fazendo barulho também. Mas tem suas vantagens, né? Se o lugar for grande também, não vai chegar a atrapalhar. Agora para o lugar pequeno, né? Mas vamos lá, gente, o vídeo é de velocidade, não de ruído. Então vamos ver. Ele estava fazendo 31, 32 quilômetros de máxima aí, de 11 só a 12 mais ou menos de mínima. Vamos ver se houve alguma mudança aí. O motor vai se soltando um pouquinho. Vamos ver como é que ele vai se comportar hoje, né? Então vamos lá, vamos começar na mínima. 12,2, não posso esquecer. Nenhuma grande alteração. 12,2, vamos ver a máxima, se vai dar 31 a 32 aí. Então, 12,2. 12,2. E aí, vamos lá. Eu vou considerar 33, mas não manteve os 33, ele manteve mais os 32, mas chegou a 33, né? Então, tudo bem. Então foi 12,2 de mínima e 33 de máxima. Ok, ok. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Ah, como é que se diz? A outra hélice, né? E o mais importante, eu quero pesar elas. Deixa eu ver aqui. Tirar as poeirinhas do chão. O ventilador faz aparecer poeira de onde não tinha. Então, mas vamos lá. Você limpa no dia seguinte que está suja, já tem poeira. Impressionante. Bom, vamos lá. Cadê, cadê? Aqui. Pronto. Agora, parafusar, para desparafusar. É o contrário, né? E vamos ver como é que vão se sair o peso da exércita. Eu não posso me esquecer. Chegou a 33, eu deveria considerar 32, mas chegou a 33. E outra, e 12.2 de mínima, não é? Agora, vamos ver se vai conseguir, é, se vai conseguir mostrar aí o, a, os números, né? Vamos ver. Cadê? Então, vamos lá. Vamos começar com a hélice dele mesmo, que provavelmente vai ser muito mais leve. 138 gramas. Esse daqui tem mais pás, né? 230 gramas, quer dizer, são quase 100 gramas a mais. É muita coisa, gente. Aí não dá, né? Se fosse umas 5 gramas a mais, eu ia falar, não, tudo bem, ela vai se sair muito bem, mas aí já, 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 já entrou pra perder, já. É a realidade, gente. É peso demais. Aí, realmente, aí complica. Mas vamos lá, né? Vamos testar mesmo assim. Mas já, já desanimei com esse peso todo. Não tem a menor possibilidade dela, dela ir bem. Mas zero, zero possibilidade mesmo. Mas vamos testar. Encaixou. Agora vamos ver se só se ela tá alinhadinha. Opa! Vamos ver se ela tá alinhadinha bonitinha. Deixa eu ver. Tá, bonitinho, alinhadinha. Agora, a questão do peso realmente não anima. É peso demais. Vai ter que tomar cuidado pra grade não bater na hérice. Opa! É, já bateu. Tinha que ter parado ela com a mão. Bom. Então, foram 33 e 12.2. Agora vamos ver. Com esse peso todo, não tem a menor possibilidade dela se sair bem. Mas nenhuma mesmo. Mas vamos ver. Então, vamos começar na mínima. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Por essa eu não esperava. 11.7. É muito, levando-se em conta que ela pesa quase 100 gramas, 92 gramas, 90 gramas a mais. É muita coisa, quase o dobro o peso dela. Realmente, eu gosto desse desenho de Alice, não adianta. Mas vamos ver o máximo. A máxima aí provavelmente vai forçar o motor, mas vamos ver. Gente, não faça isso em casa. Como ela é uma hélice muito pesada, ela vai forçar o motor. Então, não façam isso não. Tem o modelo deles aí que é com essa hélice direitinho, com outro tipo de hélice ou essa, não sei. Então, vamos lá. Máxima. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.